Os Correios podem ser privatizados? Ele mete essa notícia, aparece aí, e traz dúvida para muita gente que está de olho em uma das vagas nesse esperado concurso para agente de Correios. Nesse vídeo eu vou trazer as informações aí para você ficar tranquilo em relação ao concurso dos Correios, tá? Então, olha, nós tivemos aí no ano passado, amplamente divulgado pela mídia, eu trouxe aqui dois recortes aqui de notícias para vocês, dizendo, dando conta aí que o governo federal retirou os Correios das empresas aí que estavam no plano de privatização, tá? Então, por meio de um decreto, o governo federal retirou os Correios e mais outras seis empresas do programa de privatização. Existe um projeto de lei correndo na Câmara para privatizar algumas empresas federais. E o governo federal, ele retirou por meio desse decreto aqui de abril de 2023, está expressamente ali a empresa de Correios e Telégrafos, tá? Fora desse programa de privatização. Então, quem está aí de olho em uma das vagas dos Correios pode ficar tranquilo, a empresa não corre o risco de ser privatizada, tá? Inclusive, o governo federal tem aumentado os investimentos, os Correios têm aí anunciado uma série de investimentos, aumento de número de agências, o próprio concurso com expectativa aí de mais 7 mil vagas é um bom indicativo nesse sentido, tá? Então, podem ficar tranquilos aí, hoje os Correios não estão na lista de empresas a serem privatizadas, tá bem? Então, para você que está de olho aí numa dessas mais 7 mil vagas esperadas aí para o concurso de agente de Correios, nós estamos aqui lançando uma oportunidade imperdível de você iniciar os seus estudos com um curso totalmente gratuito. É um curso composto aí por 54 aulas introdutórias. Você vai poder ter oportunidade de conhecer nossos professores, nossa plataforma, nossas ferramentas pedagógicas, tá? E tudo isso é organizado dentro de um plano de estudos de uma hora por dia, basta você acessar a plataforma e já iniciar os seus estudos assistindo as videoaulas. Além disso, você vai ter acesso à tutoria especializada, que é uma ferramenta da Nova, é o Tirar Dúvidas da Nova, oportunidade que você vai ter de tirar aí as dúvidas diretamente com os nossos professores, tá bem? E você também vai poder baixar o áudio das aulas para poder estudar onde quer que você queira. Tudo isso feito por uma equipe de professores especialistas no concurso dos Correios, sem custo algum. Basta que você acesse o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, faça o seu cadastro e já inicie aí os seus estudos para agente de Correios. Obrigado.